Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, bora fazer um bug aí pra você ganhar 1 milhão, 1 milhão e 800 ou 1 milhão e 900 a cada 6 minutos, galera. É isso. É um bug que eu já trouxe no canal, aquele bug do bunker. Esse bug tá funcionando de uma forma diferente agora, agora mudou o jeito de bugar, é diferente. Eu não tinha postado no canal esse método ainda, então assiste o vídeo que não é igual. E pra fazer esse bug, galera, você vai precisar de ter um com, um bunker, uma garagem ou na boate, ou no cassino, ou na arena. Vai precisar de ter um Elige Retro pra duplicar, eu tô usando o Elige, mas você pode duplicar o Isi, que é recomendado o Isi, que vale 1 milhão e 850. Esse Elige meu aqui vale 960 mil. Galera, você vai ter que parar ele atrás do com, dessa forma aqui, ó. Você vai dando ré até a setinha desaparecer, depois você dá uma aceleradinha pra frente. Pra ela ficar pouquinha coisa pra frente. Beleza? Deixa a porta do carro aberta. Pra testar, galera, você volta aqui, entra no carro, fecha a porta, se aparecer a setinha, vai dar certo. Então você abre o carro, abre a porta de novo, tem que deixar a porta aberta. E agora a gente vai fazer um teleporte. Lembrando que pra fazer o teleporte, você precisa mudar o modo de mira lá no História, colocar a mira livre assistida. E nesse bug, galera, a gente precisa também de um apartamento de luxo. Bom, galera, agora a gente vai fazer aquele teleporte monstro. Você vai abrir seu mapa, vai achar o serviço próximo ao seu apartamento. E vai iniciar o serviço, aperta X, confirma com A pra iniciar. Espera carregar, se pedir pra você ser host, você vai ser host. Ó, aperta abrir pra ser host, ou bola se for no PS4. Agora a gente vai dar, vai se juntar a sessão do amigo da gente com o modo de mira diferente. Eu já testei meu amigo, eu aconselho vocês a testar pra depois não dar erro e vocês perder o bug. Aqui ó, e é esse cara aqui galera, eu acho que é esse aqui, é, JV Gamer, não, esse aqui de cima, JV Gamer. Vou seguir ele, vou entrar no jogo dele. Vai dar a primeira mensagem eu confirmo, a segunda mensagem eu nego. Então tá, entrar no jogo, você vai dar aquele pra carregar, eu confirmo a primeira e nego a segunda. Então, você vai aparecer próximo ao ícone do serviço. Agora é só partir pro apartamento. Vou entrar aqui, aqui galera, vai mudar um pouco, tá bom? A gente vai aqui pra sala de golpe, eu vou mostrar pra vocês o que é preciso. Vocês precisam ter isso aqui ó, essa setinha pra direita pra iniciar o golpe, tá bom? Então agora a gente vai sair fora da sala de golpe. Vou mostrar pra vocês que aqui você não consegue iniciar, é, trocar mais o estilo de apartamento, ó. Se você tentar trocar o estilo de apartamento aqui dentro, vai dar essa mensagem. Então, o único jeito de trocar o estilo de apartamento é aqui fora, por isso o bug começa aqui fora. Ó, aqui você já consegue selecionar o estilo de apartamento, tá vendo? Bom, agora galera, você vai apertar o seu Start, você vai aqui em Opções. E aqui você vai aqui ó, em Controle Tipo Terceira Pessoa, você vai deixar FPS Padrão 2. Aqui ó, FPS Padrão 2, vai deixar aqui. E no de baixo aqui, você também vai deixar FPS Padrão 2. Tem que ficar FPS Padrão 2 nos dois, porque agora eu vou usar o R1 ou RB pra correr, tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora, galera? Eu vou selecionar um estilo de apartamento, aqui ó, vou ver aqui em Estilo de Apartamento. E vou clicar pra ver a prévia, vai ficar a tela preta. Agora, eu vou segurar o RB ou R1. Eu vou, opa, foi pro outro lado aqui, bagulho louco. Vou correr e assim que ele entrar, aperto pra direita, fica apertando essa tia pra direita. Tem que bugar com uma borda preta ali. É, galera, às vezes você vai gastar um tempinho aqui, umas 5, 6 vezes, tá? Não é tão rápido assim, mas é fácil, é só tentar que dá. Então, você vem aqui ó, seleciona o estilo de apartamento. E aqui você vai correr, vai segurar o R1 pra correr. Vai acelerar aqui, assim que ela abrir a porta, você aperta pra direita. Vai ter que bugar uma borda preta em volta do quadro do golpe. Mas ainda não deu. Então, vamos apertar o menu Interação. Vamos aqui em Estilo de Apartamento. Seleciona uma prévia. Agora, eu vou correr e assim que ela abrir a porta, aperto pra direita. Tem que ver se ela aparece meio bugada. Ela dá, ó, corre. Abriu a porta pra direita. Ainda não deu, galera. Vamos mais uma. Seleciona aqui, ó, Estilo de Apartamento. Seleciona a prévia. Assim que a câmera voltar, eu vou apertar R1, correr e aperto pra direita. E aí, agora deu certo. Viu que bugou essa borda preta aqui em volta do golpe? Então, já era. Cadê meu minimapa? Sumiu. Parte mais difícil do bug, galera, é essa. Então, agora a gente vai fazer um teleporte pra boate ou pra arena. Eu vou estar usando a minha boate. Então, eu vou teleportar lá a próxima boate. Daqui pra lá, galera, é só fazer o mesmo esquema que eu falei. Teleporte é o mesmo. Inicie um serviço próximo ao local pra onde você quer ir. É assim que você iniciar o serviço. Se você se junta a seção de um amigo seu com um modo de mira diferente. Então, aqui a minha boate tá aqui. Então, eu vou ver uma próxima aqui. O mais próximo talvez é essa. Então, aqui eu vou apertar X pra iniciar. Confirmo com A. Espero carregar. Agora eu vou apertar meu menu Xbox. Ó, vou deixar em hospedar. Vou apertar meu menu Xbox e vou juntar o meu amigo que tá com um modo de mira diferente do meu. Que foi o JV. Só achar ele aqui. Beleza. Agora eu vou clicar em cima dele e entrar no jogo. PS4 é a mesma coisa. Só sair lá no seu amigo, se juntar, se entrar na seção. Mesmo esquema. Agora eu clico aqui em entrar no jogo. Vai dar essa primeira mensagem. Eu confirmo. A segunda eu nego. E eu vou ser teleportado pro ícone do serviço. Agora é só ir lá pra minha boate e entrar na garagem aonde está o carro gratuito que você vai duplicar. No meu caso eu tô usando o Hélice. Então vai tá aqui ó, no piso 2. Você pode usar, como eu disse no começo do vídeo, você pode usar ou a garagem da boate, ou a garagem da arena, ou uma garagem do cassino. Deixa eu dar uma bugada aqui, mas vai aparecer os Hélice que eu tinha comprado pra cá. E tá ali galera. Eu posso entrar em qualquer carro gratuito. Muito cuidado se você entrar num carro que não for gratuito e sair o carro. Você vai perder o carro. Então, muito cuidado. Então eu comprei esse tanto de Hélice. Eu vou entrar no Hélice. E vou acelerar. Só entro, assim que o motor ligar, eu aperto o botão pra acelerar e solto o botão. E eu tenho que aparecer galera, fora a pé. Eu não posso aparecer com o carro. Se eu aparecer com o carro, bugou. Até porque você não vai conseguir andar com o carro. Olha lá. Apareci a pé. Agora eu vou fazer aquele teleporte novamente lá pro meu bunker, lá próximo ao meu bunker. Vou selecionar um serviço aqui próximo, que é esse aqui. Aperto X pra iniciar o serviço, confirmo com A. Fundo PS4, você aperta a quadrada e confirma com X. Hospeda o serviço. Agora, assim que você hospedou, aperta o menu do Xbox. Vai no seu amigo, ou no menu do PS4. Vai no seu amigo e junta a seção. Aquele amigo seu que você testou a mira e a mira dele tá diferente da sua. Tá vendo que eu tô usando sempre o mesmo cara, né galera? Pra não dar erro. Então, o JPGamer tá com a mira diferente. Então, eu vou entrar no jogo dele. Beleza, galera. Cheguei aqui. Agora, é só eu ir pro bunker. E galera, se tudo der certo, quando eu entrar no bunker, o meu carro vai continuar lá. Se você colocou ele naquela posição e não fez o bug errado, ele continua no mesmo lugar. Então, vamos ver aqui se ele está. E já era, galera. O carro tá ali. Agora, eu vou pegar e vou entrar no carro. Vou entrar no carro, vou guardar uns 10 segundos aí, mais ou menos. E depois, eu aperto pra direita pra entrar no bunker. Galera, ele tem uns 3 ou 4 passos, mas é muito fácil pra fazer. Cheguei aqui, o que eu falei? Entro no carro, essa personagem minha, ela buga. Ela anda muito devagar. Bom, galera. Agora, eu vou entrar dentro do carro e vocês vão ver que a placa vai mudar. Lá, a placa mudou. O que eu vou fazer agora? Vou guardar 10 segundos. E agora, ó. Tá vendo que nem tá aparecendo a setinha pra mim ali? Mas, vai dar certo. Aperto pra direita. E agora, eu entro no bunker. Vai pedir pra substituir, quer dizer que deu certo. Então, agora eu entro. Entrar, eu saio do carro. E o bug já tá pronto, galera. Então, assim. Aquele carro que tava aqui, ele foi pra boate. E eu fiquei com esse aqui, que é a cópia. Eu posso simplesmente continuar duplicando a partir desse. Ou, se eu quiser vender esse aqui, chamar outro LED aqui e continuar duplicando. Eu vou mostrar pra vocês que tem um carro lá na minha garagem. Lá na boate tem um LED. Lembra? Que tinha três ISs e só LED RH8. Vocês vão ver que tem agora um LED retrô. Bom, galera. Agora, eu vou pedir pra comprar um carro lá em cima. Só pra vocês verem que lá na minha garagem da boate tem um LED retrô. Era três ISs que tinha lá, né? Agora, vamos aqui na garagem da boate 2. Acho que é isso aí. Garage da boate 2. E vocês vão ver que lá embaixo eu tenho um LED retrô personalizado. Eu só tinha ISs e LED RH8. Então, o RH8 que eu peguei, ele virou um LED retrô personalizado. Agora, galera. Se eu quiser duplicar, é só trocar de sessão e continuar duplicando. Ou, se eu precisar vender o carro, também vou ter que trocar de sessão e voltar e vender o carro. Tudo mais era isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.